14 de novembro de 2018, 6 pessoas são presas com 130 kg de maconha. Em Goiânia segundo a PM, duas mulheres foram presas quando estavam em um veículo de aplicativo de transporte de passageiro indo realizar uma entrega. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados 62 kg da droga. PM apreende cerca de 130 kg de maconha e prende 6 suspeitos de tráfico de drogas. Em Goiânia, foto, divulgação PM, compartilhe 3 mulheres e 3 homens foram presos. Na noite deste terça-feira, 13, suspeitos de traficar drogas no residencial Alpaville, região sudoeste da Goiânia. De acordo com a polícia militar, por volta das 23 horas uma equipe do comando de operações de divisas, Code, patrulhava o residencial Rio Verde, próximo a BR-060, quando notaram um carro da marca BW Voyage em atitude suspeita. No veículo havia o condutor e duas passageiras. Segundo a corporação, o condutor disse a PM que era motorista de um aplicativo de transporte de passageiros e apenas estaria levando Joissiane Feras Valente e Valnice Chagas Peniche ao destino. Ao realizar a abordagem, a equipe encontrou na bolsa de Joissiane dois tabletes de maconha. Ao ser questionada sobre a droga, a moça assumiu comercializá-la e disse ter mais em sua residência, no residencial Alpaville. Ao chegar no endereço informado, a equipe encontrou uma mala preta e em seu interior havia mais 15 tabletes. Na casa estavam Maria Elisiane Carvalho Xavier, de 25 anos, e o Alex Bruno Nunes, de 26 anos. Os suspeitos alegaram que a droga seria vendida na região. De acordo com a PM, Joissiane e Valnice contaram à polícia que pegavam a droga com outros dois homens e estes realizavam as vendas utilizando um VW Fox, de cor preta. Após diligências, os policiais encontraram o veículo. Dentro dele estavam suspeitos Marcelo França Braga e João Victor Araújo. Eles levaram a polícia até uma casa, também localizada no residencial Alpaville, onde estaria a droga. Na residência foram encontrados mais 62 quilos de maconha. A casa tinha poucos móveis, só uma geladeira e um fogão. Acreditamos que ela era utilizada apenas para o armazenamento da maconha vendida por eles. Disse o delegado responsável pelo caso, Sérgio Souza Raiz. Tocador de vídeo 00000022. Segundo Sérgio, os suspeitos não disseram de onde a droga veio, nem mesmo quem seriam os seus clientes. Eles negaram as acusações mesmo tendo sido pegos em flagrante delito. O delegado ressaltou ainda que Marcelo tem passagens por pós ilegal de arma de fogo. Tudo será encaminhado para a delegacia diária e o próximo passo será realizar algumas diligências para apurar melhor o caso e enviar todo o inquérito para o Ministério Público. Enquanto isso, eles aguardam detidos na central, de flagrantes, até amanhã quando ocorrerá a audiência de custódia, explica. A PM conduziu os suspeitos e a droga apreendida até a central de flagrantes da Polícia Civil, PC. Os seis suspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa. Tainara da Cunha é integrante do programa de estágio do convênio entre o CIE e mais Goiás, sob orientação de Thais Lobo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.